Vende-se uma área de esquina no quilômetro 43 no entroncamento de Jaguacuara na Bahia. Ele também troca em animais, viu? Qualquer coisa fale aí diretamente com o proprietário. São 1.500 metros quadrados. Vamos lá, né pessoal? Hoje, segunda-feira, 12 de setembro de 2022. E eu me encontro aqui mais uma vez na Feira do Gado, na Feira dos Animais, da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Essa feira que acontece todas as segundas-feiras, a partir de 4h30, 5h da manhã, já tem animal aqui para você comprar, viu? E agora vamos fazer aqui a pesquisa das galinhas e dos porcos para passar para vocês. Vamos lá, né? Vamos começar aqui pelas galinhas, olha. Aqui no início, como eu gosto de mostrar direto, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Você que tem couro aí para vender, de cabra, boda, ovelha, carneira, pode trazer, né? De gado você não compra não. Só de boda, carneira, ovelha e cabra, né? Pode trazer uma carrada que você compra. Aí tá certo, olha o saco, tudo enxergando aqui cheio, olha aí, para ele. Isso aqui é tudo o saco que o pessoal trai, olha aí, saco, tambor, olha aí, tudo cheio aqui. Pode trazer que ele compra, toda segunda, toda segunda ele tá aqui, aqui em Jatáuba também. Na feira de Jatáuba, é? Já tá bom. Pronto, tá bom. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Pode trazer aí que ele compra, pessoal, viu? O pessoal tá descendo uns bodes daqui, olha aí. Na feira do bode, a gente pergunta a eles aqui, né? Vamos vender aqui mesmo, olha. Boa é bonita, os bodes bonita. Bonita isso aí. Ali na feira do bode, se ele não vender aqui, muita gente aí para a gente não atrapalhar. Mas se ele não vender aqui, lá na feira do bode, a gente pergunta, pessoal, o movimento aqui na feira da galinha, olha aí. Aqui nesse cidadão aqui, hoje tem pouca galinha, para falar a verdade. Para falar a verdade, hoje tem pouca galinha, viu? Aí é muita gente. Enquanto tem pouca galinha, é muita gente para comprar. Aí no chantezinho, a turma vende as galinhas. Porque vem pouca galinha, né? Aí quem vem comprar uma galinha, compra rápido. E no chantezinho, acaba. Os garajal por aqui, tudo vazio. Os garajal por aqui, olha. Aí tem essa aqui. Não tem pouca, olha. Não tem muita. Tem pouca. Hoje tem pouca galinha na feira. Aí quem trouxe, está vendendo ligeiro. Aí está, como bateu? Bateu de 50, 40. 50 de 40. Olha aí, olha. Tem de 50 e tem de 40. Até a 10 vendeu, viu? Até de 10 vendeu? Olha aí, olha. Já... Até a 10 hoje tinha, mas já venderam. Ele já vendeu os pitinhos aqui de baixo, olha. Olha aqui, olha. Já vendeu, já vendeu. Pronto. Tem essa aqui que era do Japão, olha. Essa é a galinha sedosa, né? Já vendida. A galinha sedosa do Japão, olha. Está com os pitinhos aqui. Já foi vendida também? Já vendeu também, pessoal. Aí vem. Pronto, já está tudo vendido aqui. Hoje tem pouca galinha, nem as poucas que tem. O pessoal... Eita, desculpa aí, Patrão. O pessoal está comprando... Comprando rápido. Aí, o gírio não aqui para vender. Vamos nesses... Nesses aqui, olha. Esse cidadão lá. Ele trouxe as sacadas cheias hoje, olha. Isso aí, quando vê isso assim, é encomenda. O pessoal encomenda. Olha o gírio não aí. Opa. Isso aqui o pessoal aí, encomenda, ele já traz sacada pronta. Com certeza. Vamos perguntar aí lá aqui, só para confirmar, né? A turma aí, olha. Comprando o gírio não aí, olha. Não me peço, não. Eu estou conhecendo. Olha aí, já está conhecendo aqui, olha. Está como hoje, Patrão? Está de 15, meu irmão. De 15. De 10 e de 15. É. De 10 e de 15. Esse aqui é tudo encomendado já, é? Esse aqui está vendido. Já está vendido. Não disse que estava vendido, pessoal? Bota no saco aí. É. Daqui a pouco, vamos rebuscar, né? É, rebuscar. Isso. Valeu, obrigado, viu? Obrigado, senhor, também. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, meu irmão. Está agradando ainda. Então, olha aí, pessoal. Entrando nos podes. Bonita aí, olha. Daqui a pouco, a gente entra na Feira do Bob. E faz a pesquisa ali nos podes, né, pessoal? Deixa ele chegar lá para a gente não atrapalhar, né? Aqui tem mais de novo. Esses aqui são... São menores. Aqueles dali são maiores. Esses aqui é menor. Se ele quiser comprar um grande, compra um pequeno. Esse aí, a quanto parte é um? É cinco reais. Cinco. Olha aí, olha. Cinco reais de de novo. Ali é grande, né? 15 e 20. É, 15 e 20. Aqui é cinco. É, o dia é da roça. Aí, está certo. Aqui é da roça. Direto da roça. Do roçado. Não compra não. É cinco reais, qualquer um? Não, tem mais pequeno. É três. O dia é três. Três real? Até de três tem, olha. Direto da roça desse cidadão aqui, olha. Posso um bocado aqui no carro. Deixa eu girar aqui para a gente ver, olha. Olha aqui. É de três, é de cinco. De três, de cinco. De todo preço tem. Aí vem dar um desses girimum, patrão. Vem aqui, está cima de baixo. Está cima de baixo? É, eu moro aqui, perdendo o colégio ali. E é? É. Eu passo por ali direto. Eu tenho um terreninho lá na Marana. Mora ali perto de Luizinho. Vizinho é Luizinho ali. Sei, sei. Bom, Otávio. Aí pode dizer que é da roça mesmo, olha. Diretamente do roçado do cidadão aqui, olha. De três. De três reais e de cinco. É só procurar o cidadão aqui. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Aqui a turma chegando nos bodes, né? Aqui tem o lanche aqui, olha. Barraca de lanche aqui, que a gente gosta de mostrar aqui. A barraca do lanche aqui na entrada. Vamos lá para os porquinhos, né? Para só ver se tem porquinhos lá hoje. Para depois a gente botar para os bodes, que eu quero passar naqueles bodes. Eu quero passar naqueles bodes bonitos, que estão chegando por aqui. Quando chega uns animais assim bonitos, o pessoal avôi em cima. Vamos passar aqui pelo meio da turma, né? Vai lá nos porquinhos. E depois a gente bota para os bodes, né? Tem muita gente aqui hoje na feira de bodes, viu? Vamos ver se o pessoal deixa pouco dinheiro. Esse curral aqui, se o pessoal veio e já vendeu, olha. Se o pessoal veio e já vendeu, nesse chiqueiro aqui. Nesse aqui também, olha. Se o pessoal estiver vindo, já venderam tudo. Aí ficou aqui só os de seu... Só os de seu... Beleza, seu Heleno? Boa, meu filho estava sumido e apareceu mais. Essa semana passada não deu para mim vir, não. Bora, Brai. Agora, olha, você chegou e eu já vendeu quase tudo. Já vendeu quase tudo. Tinha um bocado. Mas vamos trabalhar, né? É, é. A gente trabalha com o que tem. Na verdade, olha aí, olha. Só tem quatro agora, olha. Só tem quatro agora, olha. Agora ele só tem quatro. Vou ter eles para lá de volta, olha aí, olha. Esse aí está como, seu Heleno? A 150. A 150, cada um, qualquer um, né? A 150. Eu já vendi quatro. E tem mais dois aí, vamos fazer um saco para levar. Já está vendido praticamente, né? Daqui a meia hora não tem... Está bom vender que se eu ameta a gasolina nos custos também. Está bom. Olha aí, pessoal. Só está aqui esses quatro ali, já tem dois vendidos. Ele trouxe oito, já vendeu quatro. E hoje só está indo lá. Que hoje, na hora que ele chegar aqui atrás de Poico... É, pode procurar a Helena de Bolinha ou o Red de Ospoio. Que vai achar você na hora. Vai achar na hora. Esse é o Heleno desenrolado, rapaz. Eu vim para essa feira, eu tenho que conversar com ele. É, mas é um prazer quando você chega, viu? É, seu Heleno? É o maior prazer do mundo. Eu estou mal prontando o homem trabalhador igualmente a mim. É, está certo. Você tem que tirar meu pão, você tem que tirar o pão. E assim se vai. E um sai dependendo do outro, né? Todo mundo fosse igualmente a mim, o Brasil era rico. Eu só desejo felicidade. Se eu desejar felicidade para você, Jesus me dá também. É, rapaz. E tem aquele ditado, né? O que você me desejar, eu lhe desejo em dobro. Se você deseja coisa boa, você vai ter coisa boa, né? Eu vejo muitas vezes que tem gente aí que tem sua profissãozinha. Você tem a sua, mas pouca por lhe dá. Só foi para mim é um prazer quando chega um amigo ao meu lado que eu estou. É bom demais saber assim. Cada vez mais vai aumentando a sociedade, vai aumentando o conhecimento para você. É, é. O pessoal chega aqui, fala que viu você no YouTube, né? O pessoal me pergunta, e seu Heleno? Seu Heleno é um caba do bem, né? Seu Heleno, você está... Tem hora que eu vou na feira, só vou falar com ele. Muito obrigado, é um prazer. É um prazer imenso. Pronto, seu Heleno, valeu. Tá, e seu Heleno, pessoal? Trouxe um pouquinho dele, já vendeu quase tudo. Do que ele está aqui, toda semana ele vende. E quando a pessoa quiser em grosso, tem preço. Se quiser muito. É, se quiser muito, aí você entra na mesa redonda e conversa. É, desde quando. Ontem mesmo eu vendi. Ontem eu vinha no caminho, vendi logo dez a um no meio. No caminho mesmo? No caminho mesmo. Quando eu sei nessas leitarias por aí, bateu essa estrada dessa região que eu ando, eu sou que eu sou que eu sou de lá. Aí eu não vai passando o pessoal, para, tem quantos aí, tem tanto. Me dê, é quanto, é tanto. Eu pago tanto. Eu sim, é. Não nas leitarias é bom, não nas leitarias é joia. Porque não, não, não bota preço não. É a tanto e a tanto eles compram na hora. Eles também se baseiam o preço mais ou menos. Nas leitarias é porque fica o soro, as coisas, já é o comer deles, né? É, leite de bezerro novo, que eles não botam, né? Eles só botam quando... Leite de cabra que o comércio por aqui é pouco. É, é mais leite de gado. Leite de gado. É mais leite de gado. É bezerro. Eles só botam de 30 dias para lá, leite. Aí quando vai passando os poiquinhas assim... Aí é só para poicarias. Aí quando vai passando, um monte de poicarias, bota essas poicarias para cá. É, eu sou as poiqueiras. Seu Alenio, eu sou a poiqueira. Eu digo que eu sou o velho das poicarias. Quem gosta de poicarias é você. É, eu moro aí. Eu moro comigo mesmo. Aí tá, certo. Eu confinei quando estou fazendo a morte do povo. É, porque tem tanto cabra por aí que tem dinheiro, é famoso. Tem coisa, mas não dá valor. Não tem a liberdade que nós temos. E não dá valor às coisas boas. Eu tenho a liberdade. Eu ando qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. Não tenho um tipo de sobroso. Não quero andar minimizado por ninguém. Sempre peço felicidade a Deus. Cada vez mais Ele me empotreir para eu ser mais feliz. E assim eu vou levando a vida até um dia que Jesus se permitir. Ah, pois. Se o senhor continuar de jeito, o senhor vai viver pelo menos até uns 150 anos. Tá bom, não tá? Eu não quero ir em Martesalém, né? Viver para sempre. Senhor Heleno, obrigado. Foi um prazer conversar com você, viu? Não, é um prazer todo meu, meu filho. Valeu, Senhor Heleno. Obrigado pelo meu trabalho e Jesus lhe acompanha e seja bem feliz. Pronto. Jesus vai me acompanhar, mas Ele vai ficar aqui com você também. Isso. Obrigado, Senhor Heleno. Obrigado, viu? Prazer, meu filho. Valeu, valeu. Aí, pessoal. Essa é a senhora Heleno aí, dos porcos. E vamos aqui, pessoal. Vamos aqui agora para a Feira do Bode, né? Aqui agora para a Feira do Bode.